Esse é o trabalho do Jordão Santos Olha eu vou falar Renovou Passar o ano novo Olha que maravilha 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 Olha eu recomendo Fibra mil Dá uma olhada Imagina que o seu sofá Está encardido desse jeito Aí chega o Jordão e fala Olha que coisa Olha ele Ó Top hein Obrigado hein De marrom para branco Graças ao Jordão Maravilha hein Isso aí é vida Será que é bom fazer tudo por favor né Isso aí né Jordão Olha que maravilha Olha aí ó Ó Nos detalhes hein Nos detalhes Perfeito Perfeito Obrigado Vai ficar ó Sobre isso aqui Perfeito Ó Fibra mil aí ó Recomendo hein E aí E aí E aí